Oxe, que porra é essa, Chavuso? Uma ameaça foi detectada. Acho que essa vai estourar. É o Balatinha. A Meg. Não tem jeito. Não quero amar, nem compromisso. Só quero fuder. Eu sou vilão e minha mente é perversa. Abaixa essa calcinha que eu vou encurrar na tchega. Abaixa essa calcinha que eu vou botar na peteca. Meu peço é toco a mente de vilão. Eu sabia de tudo, só deixei acontecer. Tudo mentira, não foi falta de opção. E que não somente, só queria me fuder. Passe, passe, a tátua tem que sofrer. Passe, a tátua tem que sofrer. Minha piroca já tá dura pra você subdescer. Fude, 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 fude. Minha piroca já tá dura pra você subdescer. Bola uma boa, bota pra fuder. Vai mostrar pra tomar o que tu sabe fazer. Minha piroca já tá dura pra você subdescer. Só queria, só queria, só queria me fuder. Só que, só que, só queria, só queria me fuder. Vai sentado, vai sentado, vai sentado, vai ter que sofrer. Só que, só que, só que, só queria me fuder. Minha piroca já tá dura pra você subdescer. Não quero amar, nem compromisso. Só quero fuder, isso é meu vício. Eu sou vilão e minha mente é perversa. Abaixa essa calcinha que eu vou empurrar na tchaca. Abaixa essa calcinha que eu vou botar na peteca. Você apresentou com a mente de vilão. Eu sabia de tudo, só deixei acontecer. Tudo mentira, não foi falta de opção. E que na sua mente só queria me fuder. Vai sentado, vai ter que sofrer. Vai sentado, vai ter que sofrer. Minha piroca já tá dura pra você subdescer. Me fuder, me fuder. Minha piroca já tá dura pra você subdescer. Vem, 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 bê, bê, bola, bagua, bota pra fuder. Vai mostrar, vai mostrar pra trovar o que tu sabe fazer. Minha piroca, minha piroca, minha pi, minha pi, minha piroca. Já tá tá dura pra você subdescer. Só queria, só queria, só queria, só queria me fuder. Só que, só que, só queria, só queria me fuder. Vai sentado, vai ter que sofrer. Só que, só que, só que, só que, só queria me fuder. Minha piroca, minha piroca, minha piroca Já tá, já tá, já tá cura pra você obedecer Não tem jeito